Bem pessoal, sou obrigado a gravar esse vídeo hoje aqui sobre a sala de sinais e os seus resultados recentes, mesmo depois dessa queda brutal da BTC de 4 de dezembro. E muita gente me agradecendo que não está nem se importando com o preço da BTC, já que a quantidade de BTCs que eles estão acumulando é brutal. Hoje os três sinais fecharam em poucas horas. O par NXS BTC deu um lucro de 4,14%, fechou em 3 horas e 45 minutos. O par BTG BTC deu um lucro de um pouco mais de 4% também em 4 horas e 15 minutos. E o par BAT BTC fechou também com mais de 4% em 4 horas e 4 minutos. Os meus assinantes aqui da sala de sinais nem se preocuparam com essa queda brutal da BTC, porque o que importa não é o valor da BTC em dólar e sim a quantidade de BTCs que vocês vão ter quando a BTC bater 200 mil dólares. Não importa se a BTC está 40 mil dólares, 41 mil dólares, 43 mil dólares ou 80 mil dólares. O que importa é se vocês vão ter uma quantidade adequada de BTCs quando ela chegar a 200 mil dólares. Por isso é que os meus sinais são dados no contra o par BTC, contra BTC. Nós acumulamos BTC, mesmo no auge da queda, no dia 4 de dezembro, a gente seguiu ganhando em BTCs. Muita gente foi liquidado, muita gente perdeu tudo, muita gente ficou sem nada. E quem está assinando a sala de sinais segue ganhando totalmente imune a essa confusão, a esse ciclone extra tropical ou tropical, a esse tufão que varreu o mercado. Porque o que importa para a gente é acumular BTC, que é o que vai importar quando a BTC bater 240, 245 mil dólares, que é o nosso target para essa corrida de touros. E quando a BTC bater 240 mil dólares, 230 mil dólares, a gente faz operações contra o par USD ou SDT e vamos ganhar do mesmo jeito. Agora não tem sentido acumular USD ou SDT se o nosso alvo para a BTC em 200 mil dólares não chegou. E não importa se a BTC está 40, 41, 50, 51, 58 ou 68, porque a gente não vai deixar de acumular BTC até ela chegar, no mínimo, a 200 mil dólares, que é o nosso alvo. Então quem está na sala de sinais não está nada preocupado com essa variação da BTC, porque a cada sinal dado, no mínimo, 4% a mais de BTC em relação ao volume da operação aberta agregou-se ao wallet do assinante. Tá bom, pessoal? Fica esse registro acerca da felicidade dos meus seguidores em seguir os meus sinais no par BTC e acumularem BTC de forma imune a todo esse vulcão de volatilidade que às vezes atormenta o mundo cripto, mas é normal, só dá para subir liquidando os alavancados. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da sala de sinais que hoje fechou os três sinais dados em poucas horas e amanhã eu acredito que a gente vai seguir esse handicap. Não sei se vai fechar os três e poucas horas, mas muito provavelmente num período adequado de tempo para a gente acumular mais BTC até que a BTC atinja o nosso alvo de 240 mil dólares. Até daqui a pouco, grande abraço!